As 13 horas e 30 minutos, eu vou proceder à chamada regimental dos vereadores titulares da Comissão de Legislação à Justiça e Vereadores Suprentes. Vereador Jorge Santos. Presente, presidente. Vereador Gabriel. Vereador Reinaldo. Presente. Presente, vereador. Presente, vereador Gabriel, presente. Ok, Reinaldo. Boa tarde. Presente. Vereadora Fernanda. Presente. Vereador, só para citar aqui o vereador Nicolas. Vereador Nicolas, estou vendo, presente. O vereador Rubão já estão presentes. Só o salto do Rubão. Rubão está presente? Está presente. Oi, Rubão? Ele entrou aí, não? Olha aí. Não. Rubão chegou? Chegamos. Vereador Rubão. Bom, com a presença dos cinco vereadores titulares da Comissão de Legislação à Justiça, eu dou abertura à 36ª reunião ordinária. Comunico a aprovação da ata da 35ª reunião ordinária, visto que não houve impugnação da mesma nos termos regimentais. A audiência pública não prevista discussão e votação. Eu gostaria de inverter, mas para isso eu preciso da presença do vereador Rubão. O vereador Rubão está presente? Ele está aqui no telefone comigo, que está entrando nesse momento. Já pode inverter a pauta aí, que ele está... Então, eu vou passar a presidência para a vereadora Fernanda, para que ela possa fazer a discussão e votação do projeto de lei 394 de 2022. Qual o item que é, Irlã? É o item cinco. Deixa eu confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco da pauta. Tá, o 394, tá? Rubão já entrou? Sim, presidente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada, Nicolas e Rubão. Item cinco, projeto de lei 394, barra 2022, primeiro turno, emenda. Acrescenta parágrafo único ao artigo 343 da lei 11.181, barra 2019, que aprova o plano diretor do município de Belo Horizonte e da outras providências. Autoria, vereadores Álvaro Damião, Braulio Lara, Bruno Miranda, Ciro Pereira, Cláudio do Mundo Novo, Cleiton Xavier, Dr. Célio Frois, Luda Salaber, Gabriel, Gilson Guimarães, Elinho da Farmácia, Henrique Braga, Irlã Melo, Jorge Santos, José Ferreira, Léo, Marcela Trópia, Marcos Crispim, Miltinho Cegene, Nelly Aquino, professor Claudinei Aquino, professor Claudinei Doulin, professor Juliano Lopes, professora Marli, Reinaldo Gomes Preto Sacolão, Wanderlei Porto, Wesley Wilson da Tabu. Relatoria, vereador Rubão, conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade. Tem discussão? Como voto, vereador Rubão? Com o meu parecer. Como voto, vereador Nicolas? Pela aprovação do parecer. Eu voto contra o parecer, né, mantendo minha posição como relator anterior. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 394, barra 2022, primeiro turno. Mais algum para eles participarem? Não, é só esse mesmo. São só esses, agradeço muito o Nicolas e o Rubão. Obrigada, gente, obrigado pela presidência. Vereadores, o item, só um instante, o item 8 da pauta também, talvez fosse interessante contar com a participação do vereador Nicolas. Qual o item? O item 8, o projeto de lei 429 de 2022. É o vereador Irlanda, em pedido. Tem Gabriel, Gabriel Irlanda e Reinaldo, né? O vereador Reinaldo e o vereador Gabriel. O Rubão, ele é de quem? O Rubão é suplente do vereador Jorge. Ah, então precisaria do Nicolas, né? Vai precisar. Nicolas, você está aí? Nicolas já não está mais entre nós. O Wesley, podia... É o vereador Wesley também. O Wesley, viu? O Wesley, serve? Serve, enquanto eu vou dar continuidade, segure um pouquinho, Rubão. Ah, o Nicolas voltou. Ô, Nicolas, segura aí, Nicolas. É, Fernanda, então, o oitavo da pauta, por favor. Toque a brava no oito, então. Tá. Item 8, projeto de lei 429 barra 2022, primeiro turno, emenda. Acrescenta o inciso 4 ao parágrafo único do artigo 3º da lei 10.148 barra 2011, que institui a política de estímulo à adoção de animais domésticos. Autoria, vereadores Wanderlei Porto, Gabriel, Henrique Braga, Irlamelos, Juninho Los Hermanos, Marcos Crispim, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, Preto Sacolão. Relatoria, vereador Jorge Santos, conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade. Em discussão, como voto, vereador Nicolas. Pela aprovação. Como voto, vereador Jorge. Eu voto com o meu parecer. Parecer, voto. Eu também voto com o parecer, fica aprovado o parecer. Rubão também, o Rubão também pode votar, não? Como voto, vereador Rubão. Com o parecer. Eu também voto com o parecer, fica aprovado o parecer do projeto de lei 429 barra 2022, primeiro turno. Obrigada pessoal, vou devolver a presidência. Valeu, Rubão, valeu Nicolas. Obrigado, obrigado Fernando. Valeu, abraço, bom trabalho. Valeu, obrigado. Vamos mudar esse regimento, hein, Gabriel? Já estou com isso no forno, meu caro. Por favor, eu quero assinar com você, eu, Fernandinho, Jorge e Reinaldo. Assinar, aprovar na primeira semana de novembro. Novembro. Perfeito. Vamos lá então. Não dá pra lá demais. Não há demais. E outra coisa, né? Os suplentes não necessariamente estão preparados para o dia da nossa reunião, né? Então, acontece muito isso. Não, e outra, aquela coisa, no suplente, onde geralmente você não vai participar, sabe? No nosso caso é um problemático, porque essa ligota então, enfim, vai dar certo. Nós vamos resolver isso. A Câmara tem que ser aprimorada. Excelente. Vai ser aprimorada. Ó, vamos ao item 1 da pauta, que é o projeto de lei 223-2021, segundo turno. Emenda, reconhece oficialmente a língua brasileira de sinais libras no município de Belo Horizonte. Autoria vereadora Duda Salabé, relatoria do vereador Gabriel. Nós estamos no segundo turno. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da emenda 1. Tem discussão? Tem votação? Como vota, Fernanda? Vereador. Não voto, porque eu sou autora da emenda. Autora da emenda, ok, perdão. Vereador Gabriel. Comparecer. Vereador Reinaldo. Comparecer. Vereador Jorge. Comparecer do relator. Eu também voto comparecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 223-2021, segundo turno. Agora, esse projeto é da minha autoria, então quero passar a presidência. Vereador Reinaldo, consegue fazer ou eu passo para o Fernando? Consigo, sim. Por favor, Reinaldo. Passa a presidência para a vossa excelência. É o projeto de lei 258-2022, segundo turno. Emenda. Altera o código de postura do município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Ilamelo. Relator, vereador Jorge Sontes. Concusão do parecer para a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 e 2. Em discussão, em votação, como vota o vereador Jorge Sontes? Com o parecer do relator. Como vota a vereadora Fernanda? Com o parecer. Com o voto, vereador Gabriel? Com o parecer, meu caro. Eu também voto com o parecer. Então, fica aprovado o parecer do relator do projeto 258-2022, segundo turno. Devolvo a presidência para o vereador Ilamelo. Valeu, meu amigo. Vamos, então, ao 270-2022. É o item 3 da pauta, segundo turno. A emenda institui a política municipal de enfrentamento das mudanças climáticas e de melhoria de qualidade do ar. Autoria executiva, mensagem número 2, de 23 de 2 de 2022. Nós estamos com a relatoria do vereador Gabriel. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 a 13 e da subemenda 1 à emenda 10. Esclarecendo que houve uma alteração no parecer, mas sem modificação da sua conclusão. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Gabriel. Com o meu parecer. Vereador Reinaldo. Com o parecer. Vereador Jorge Santos. Voto com o parecer do relator. Vereadora Fernanda. Com o parecer. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei número 270-2022, segundo turno. Agora nós vamos ao item 4 da pauta, que é o projeto de lei 391-2022, primeiro turno. A emenda dispõe sobre normas de funcionamento zoológicos e similares situadas no âmbito do município de Belo Horizonte e da outras providências. Autoria vereadora Duda Salabé, relatoria do vereador Jorge Santos. A conclusão do parecer pela funcionalidade, legalidade, pela regimentalidade com a apresentação de emendas. Em discussão. Eu queria discutir rapidamente, presidente. Eu tenho aí, concordo com a necessidade de proteção dos animais, a questão de maus tratos, que a gente sabe que acontece, é histórico. Mas eu sou contra esse parecer, porque no caso do zoológico ser público, como é em Belo Horizonte, a gente vai estar violando uma competência que é do chefe do executivo na edição de leis que tratam da gestão da cidade e, inclusive, criando novas atribuições. E se o zoológico é privado, a gente está gerando uma interferência na atividade econômica, que muito embora eu tenha certeza que o meio ambiente seja uma justificativa plausível para ser uma exceção, o projeto de lei não traz a obviedade dessa interferência e para o resultado que ele propõe. Então, citando aqui também a Lei Federal 7173, de 83, que traz da questão dos zoológicos, de todas as leis ambientais e questão de maus tratos com os animais, que devem ser utilizadas para denúncia de eventuais maus tratos e exaustão dos animais e de uma gestão que não seja compatível com toda essa política de proteção. Continua em discussão. Eu quero deixar também o meu entendimento que, apesar da questão da emenda, eu acho que ele não tira a inconstitucionalidade do projeto, porque ele está violando o princípio da separação dos poderes. Por conta disso, eu também serei contra o parecer. Em votação, como vota o vereador Jorge Santos? Eu acompanho o meu parecer. Vereador Gabriel. Acompanho o parecer do relator. Vereadora Fernanda. Contra o parecer. Vereador Reinaldo. Vereador Reinaldo. Eu voto contra o parecer. Oi? Não ouvi, Reinaldo. Com o parecer. Com o parecer. Eu voto contra o parecer. Então, está aprovado o parecer do projeto de lei 391-2022, primeiro turno. O item 5, nós já votamos. Item 6. Projeto de lei 426-2022, primeiro turno. Emenda. altera a lei 7169 de 30 de agosto de 96, 9154 de 12 de janeiro de 2006, 9319 de 19 de janeiro de 2007, 9450 de 13 de novembro de 2007, 10.754 de 19 de setembro de 2014, 11.373 de 4 de julho de 2022, 11.374 de 4 de julho de 2022, 11.375 de 4 de julho de 2022, 11.376 de 4 de julho de 2022, 11.376 de 4 de julho de 2022, a autoria executiva, mensagem número 35 de 32 de 22, a relatoria do vereador Luan Nelo, conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Em discussão, apenas para deixar claro que esse projeto está promovendo diversas alterações e adequações em legislações vigentes, que diz respeito à carreira e vencimento dos servidores e empregados públicos, vinculados à administração direta e indireta do poder executivo. Não encontrei nenhum óbvio constitucional, nem legal, por isso eu votei pela constitucionalidade e legalidade. Em votação, como vota a vereadora Fernanda? Com o parecer. Vereador Gabriel? Com o parecer. Vereador Jorge Santos? Eu voto com o parecer do relator. Vereador Reinaldo? Também acompanho o parecer. Eu também voto com o parecer, está aprovado o parecer do projeto de lei 426 de 2022, primeiro turno. Agora, o projeto de lei é o 427 de 2022, primeiro turno. A emenda altera a lei 816 de 14 de julho de 2003, que contém o Código de Postura do município de Belo Horizonte, autoria executiva, mensagem número 36 de 6 de 9 de 22, a relatoria é minha, vereador Irlan Mello, conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Em discussão, em votação, como vota o vereador Gabriel? Item 1, não é? Item 7, perdão. Item 7. Com o parecer, presidente. Vereadora Fernanda? Com o parecer. Vereador Jorge Santos? Com o parecer do relator. Vereador Reinaldo? Com o parecer. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 427-2022, primeiro turno. Vamos agora aos pareceres sobre proposições que dispensam apreciação do plenário. O primeiro item é o 406-2022, em redação final. A emenda dá o nome de Praça Vanderlei de Araújo Porto à Praça do Comércio, no Vale do Jatobá. Autoria do vereador professor Juliano Lopes. A conclusão do parecer, proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Só para esclarecer, né, presidente, que não se trata de uma homenagem de um colega nosso em vida, mas do pai do vereador, suponho eu, correto? Eu acredito que sim também. Só para não deixar claro, não tem ninguém aqui nomeando um vereador vivo para logradouro público, caso haja esse mal-entendido, salvo o maior engano. Vanderlei de Araújo Porto é parente do nosso colega vereador, mas não ele próprio. E, como todo mundo sabe, o Barreiro é uma usina de produção de parlamentares para essa Câmara, então, para essa Câmara, só não gerar essa confusão. Isso aí. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Gabriel? Com a proposta. Vereador Reinaldo? Com a proposta. Vereador Jorge? Com a proposta. Eu também voto com a proposta. Aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 422, 406, 2022. O segundo item da segunda parte é o projeto de lei 413, de 2022, turno único. Ementa dá o nome de Rossele Carlos Brandão, a Praça 4816, no bairro Castelo. Autoria, vereador Bruno Miranda, relatoria do vereador Islano Mello. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade, pela regimentalidade, pela aprovação. Colocou em discussão. Em votação. Como vota o vereador Reinaldo? Com a proposta. Vereador Jorge? Eu voto contra a proposta. Vereadora Fernanda? Roseli Carlos Brandão. Eu voto com o parecer. Vereador Gabriel? Eu voto também com o parecer, presidente. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 413, 2022, turno único. Apenas para reforçar aqui o que foi falado pelo vereador Gabriel, minha assessoria está informando que, de fato, a Praça Vanderlei de Araújo Porto é uma homenagem ao pai do nosso colega, vereador Vanderlei Porto, no item 1, que foi aprovado agora para a proposta de redação final. Item 3, agora, da segunda parte, projeto de lei 420, 2022, turno único, emenda, dá o nome de rua Antônio Garcia da Silva, a rua 758, no bairro Havaí. Autoria, vereador Braulio Lara, relatoria do vereador Irlan Mello, conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, pela aprovação. Eu coloco em discussão. Muito bom, Partido Novo. Em votação. Como vota o vereador Jorge Santos? Com a proposta. Vereadora Fernanda? Com o parecer pelos mesmos argumentos do item 2. Vereador Reinaldo? Com o parecer. Vereador Gabriel? Com a boa proposta do Partido Novo, que pela enésima vez nessa comissão nomeia um logradouro público em Belo Horizonte. Eu também voto com a proposta, saudando mais uma vez o Partido Novo, pela sua proficiência, está aprovado o parecer do projeto de lei 420, 2022, turno único. Mas não é só isso. Nós temos mais um. É o projeto de lei 423, 2022, turno único. E a emenda dá o nome de rua Ismael Alvim, a rua Via de Pedestre 25, no bairro Bolitis. Autoria, vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Relatoria, vereador Jorge Santos. A conclusão do parecer é pela juridicidade, pela aprovação. Eu coloco em discussão. Em votação, vereador Gabriel, está bem interessado nessa proposta, não? Eu voto louvando o Partido Novo. Braulio Lara é o vereador desta casa que mais ruas nomeou no Bolitis. Honrando aí um novo tempo no Partido Novo. Um partido que mais nomes de rua deu nesta casa. Vereador Jorge Santos. Eu também acompanho o meu relator. Qual a proposta? Bom, aí eu achei que sabia muito em relação ao nome de rua. Eu estou aprendendo muito com o novo. Eu que achei que sabia de tudo, hoje eu estou aprendendo com o novo. Breve, senhoras e senhores. A Fernanda tem que votar, perdão. Então o Reinaldo, a Fernanda e eu ainda. Reinaldo, como você vota? Você acabou que não falou. Eu sou a favor, eu acho muito legal isso. Vereador Fernanda. Ao contrário do Gabriel, nós não mudamos de entendimento. A gente mantém o mesmo entendimento do início do mandato. E o projeto do Braulio Lara eu voto como parecido. Muito bem, vereador Fernanda. Eu também voto a favor do parecer do projeto de lei 423-2022, turno 1, do vereador Braulio Lara do Partido Novo. O presidente, eu estou com uma dúvida, que é a seguinte, como é que muda nome de bairro? Porque eu acho que em breve o bairro Buritis não fará mais nome jus a esta denominação. Ou a gente vai colocar de Braulio Holândia, né? Ou de, por que não, Novo City, uma novo neighborhood, uma coisa assim meio condominal e tal. Eu acho que de tanto nome de rua o bairro vai fazer jus ao nome do Braulio. Aí o Braulio vai entrar com tudo ali, vai ser uma coisa impressionante. Ele vai chegar, meu irmão, essa rua foi eu que dei o nome, essa aqui foi eu, essa também. Próxima convenção do Partido Novo, eu acho que é um bom case para o Braulio apresentar no encontro nacional, Fernanda. Claro que no próximo encontro nacional não serão tantos mandatários, vai ser uma coisa mais tranquila e aí vai sobrar mais tempo. É fato, Gabriel, a bancada diminuiu, mas a qualidade continua a mesma. Melhor, Fernanda. Isso é mais importante. Melhor ainda, porque na hora que diminui e você prepondera, aí, Fernanda, você puxa todo mundo para cima. Oh, Senhor. Muito bem. Isso aí. Então, olha, vamos, mas alguém gostaria de falar, fazer uso da palavra? Eu gostaria, última coisa, rapidinho, pessoal, Irlã, para manter a nossa boa tradição. Marcar nosso almoço. Pois é, dia 18, acho que seria complicado porque ainda tem sessão. Dia 25 está ok para todo mundo? Para mim está ok. Então, dia 25. 25, sim, 18 eu não conseguiria mesmo, não. Pois é, dia 25, portanto, peço que vocês coloquem na agenda, porque eu acho que esses nossos encontros são muito produtivos até para a gente discutir as questões relativas a essa comissão, tá bom? Beleza. Mais alguém? Então, vamos aqui às 13 horas, 13 horas e 53 minutos. Eu declaro encerrada a 36ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça, agradecendo a todos os funcionários públicos que estão trabalhando, as pessoas que estão participando, e convidando a todos para, daqui a pouco, nos encontrarmos no plenário. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.